Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje lhes trago 5 dicas sobre o Renascimento. Eu vinha recebendo muitos pedidos para fazer este vídeo e hoje eu resolvi atender. Então vamos lá, dica número 1, como afinal surgiu o Renascimento. Lá pelo século 12, na Europa, começou a ocorrer um florescimento urbano, por causa do aumento do comércio, algo típico da Baixa Idade Média. Com as cidades sendo criadas, crescendo, enriquecendo, as pessoas que moravam nelas começaram a se preocupar mais com estética, decoração, beleza. Sem falar que nas cidades as pessoas têm um modo de vida um tanto mais individualista do que no campo. Cada um tem sua casa, a personaliza. Essas coisas passaram a valorizar o artesão, que tinha habilidades especiais, e também o artista. Então quem tinha habilidades artísticas, artesanais, começou a se sentir incentivado para desenvolver as suas habilidades. Afinal, ele ia ter clientes dispostos a pagar. E mais do que isso, surgiu uma coisa chamada mecenato. Que é o ato de algum grande comerciante, de algum nobre, ou até mesmo de alguma igreja, como a igreja católica principalmente, financiar aquele artista para que ele desenvolvesse as suas técnicas, se tornasse mais e mais habilidoso, e pudessem desenvolver obras de artes incríveis e únicas para os seus patrocinadores, digamos assim. Porque, como vocês sabem, nós desenvolvemos as nossas habilidades se nós praticamos. Então o que adianta o cara ser um grande artista, se ele tivesse que passar a boa parte do dia trabalhando na roça, ou trabalhando num comércio, ou algo assim. Então, os mecenas serviam para isso. Eles bancavam o artista, mas na maioria das vezes queriam exclusividade em suas obras. Essa era a grande chance de você, uma pessoa rica, nobre, ter um retrato seu, bem feito, ter um busto seu, esculpido, coisas assim. É até interessante você perceber que na Idade Média, os castelos eram rústicos, eram todos de pedra por dentro, não tinham nenhuma beleza, eles eram verdadeiras fortalezas. E na Idade Moderna, na Idade Renascentista, castelos mais do século XV, XVI, XVII, começaram a ser muito mais luxuosos e preocupados em oferecer conforto e serem bonitos. Algo típico do Renascimento. Bom, vamos lá, agora a dica número 2. Teocentrismo e Antropocentrismo. Muitas vezes eu vejo gente que não entende nada, achando que, ah, o Renascimento é um movimento ateísta, é contra a religião, e não é nada disso. Em boa parte, o Renascimento é contra os valores religiosos medievais. E eles trazem consigo uma nova concepção religiosa típica de sua época, mais urbana, mais individualista, que é a ênfase na ideia de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. De um culto ao humanismo e à racionalidade humana, ideias ateístas ou antirreligiosas ainda não são tão difundidas nessa época. Então não confunda, pra entender o Renascimento você tem que pensar como alguém do século XVI, XV, por aí. Dessa forma, a grande diferença que há entre a Idade Média é que lá você tem o Teocentrismo. Deus está no centro de tudo e as pessoas são meros peões na obra de Deus. Já no Renascimento nós temos o Antropocentrismo. Ou seja, o ser humano, que seria a criatura mais perfeita criada por Deus, é que está no centro de tudo. E isso vai nos levar direto para a dica número 3, as técnicas de pintura. Duas grandes técnicas foram criadas nessa época. A primeira é a tridimensionalidade. Os caras conseguiram dar muito mais ênfase à perspectiva. Eu vou colocar uns quadros aí do lado pra você ver. Você percebe que comparativamente aos medievais, o medieval ele é 2D, ele é estático. Enquanto que o Renascentista, ele dá a ideia de um movimento, de profundidade. Ele dá um maior realismo. Inclusive as figuras humanas são mais realistas e proporcionais. Além disso, existe a técnica da tinta óleo, que é simplesmente fantástica. Veja bem, se você quiser retratar alguma coisa opaca e você quiser pintá-la, é fácil você pintá-la com uma cor só. Não vai ficar idêntico, mas vai ficar reconhecível. Agora, quando você quer pintar um ser humano, é muito difícil você fazer isso porque nós temos uma oleosidade na pele. Nós não somos pessoas secas. Então a luz que reflete em mim, ela mostra essa oleosidade. E com técnica simples, você não conseguiria retratar isso de maneira adequada. E a tinta óleo aperfeiçoa completamente pintar seres humanos porque você consegue imitar a oleosidade da pele, o brilho, dando uma sensação muito mais realista de iluminação nos quadros. E agora vamos para a dica número 4, Gutenberg e a imprensa. Eu já vi em livros didáticos e também até professores falando Ah, a imprensa foi inventada por Gutenberg. Isso não é bem verdade. Na realidade, a ideia de imprensa já existia antes. A ideia de você colocar tinta em pedaços de madeira e ir imprimindo nas coisas, ela já existia e já era praticada. Porém, ela não era nada prática. E Gutenberg, o que ele fez, a sua imprensa de tipos móveis, ela criou um método muito mais fácil e que exigia menos esforço. Na imprensa de Gutenberg, você colocava todas as letras na ordem certa e ia lá e carimbava toda uma página. Aí você fazia várias vezes dessa página. Aí depois você reorganizava as letras e fazia a segunda página, a terceira. E depois assim por diante. Com esse método, vários livros começaram a ser impressos em grande quantidade e a se espalharem pela Europa e depois pelo mundo. Várias máquinas iguais às do Gutenberg foram disseminadas por toda a Europa. E isso foi um incentivo tanto à leitura quanto também à escrita. Sem falar da tradução de livros. Foi nessa época que a Bíblia foi traduzida. O que deu força ao movimento reformista, reforma protestante. Que também se beneficiou das novas visões religiosas do Renascimento que eu falei agora há pouco. Agora uma curiosidade interessante é que as pessoas viam esses livros para vender e algumas falavam Ah, eu estou muito velho, minha visão já não é essas coisas. Ah, cansa a vista, essas letrinhas pequenas. E isso daí incentivou a criação de óculos. Claro, não óculos de grau à sua medida. Não tinha isso nessa época. Mas a criação de óculos simples que você nem tinha haste. Óculos que você colocava assim no olho, né, ou monóculo ou com os dois. Que eles simplesmente davam uma aumentada nas letras e facilitava a leitura. Muitos comerciantes de livro até davam esses óculos como brinde. Que é pra ninguém ter desculpa pra não ler. Ou seja, o Renascimento também impulsionou a ciência ótica. Bom, agora vamos lá. Dica número 5. O teatro. Do moralismo medieval ao humanismo renascentista. Se você ler ou tiver o prazer de assistir a peças de Gil Vicente, um típico autor da Baixa Idade Média, vai perceber que ele tem uma grande carga de moralismo nas suas peças. O Alto da Barca do Inferno fala sobre as pessoas que podem ou não ir para o céu ou para o inferno. E todas as passagens são moralizantes, explicando por que as pessoas podem ou não. Apesar de ter um tom engraçado e reverente. Agora vamos comparar com Shakespeare. Com Hamlet, com ser ou não ser. O foco não está em moralismos. Alguns personagens do Shakespeare são terrivelmente maquiavélicos. Aliás, Maquiavel também é renascentista. E também escreveu peça de teatro. Mas os personagens de Shakespeare, eles estão focados no seu eu interior. Em entender qual é o seu psicológico. No como eles estão se sentindo e como que eles agem diante da pressão. Você lê Shakespeare e você conhece personagens profundos. Que podem ou não ser bons moralmente. Pouco importa. Bom pessoal, então é isso. Espero que com essas 5 dicas eu tenha esclarecido para vocês aí um pouco mais sobre o Renascimento. Então é isso, meus amigos. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Eu vou ficando por aqui. E falou!